Excelente oportunidade de negócio, você não pode perder aqui na 1 Negócios Imobiliários, né Rodrigo? Tem terreno no Tamboré, é isso? É isso aí, Residencial Tamboré, últimas unidades, ótima localização ali na rodovia Bauru e Pau Sul, Zona Sul, dotos a partir de 360 metros quadrados, uma linda vista para a cidade, essa você não pode perder. Também tem no Cidade Jardim. Isso aí, Residencial Cidade Jardim também, ótima localização ali em frente ao Világio 3, ao lado das torres ali da Suan, lotos a partir de 360 metros, temos esquina ainda também, 6 unidades apenas, hein? Certo, o Lago Sul é fantástico também. Lago Sul, condomínio lindo também, já está bem concretizado, temos lotos a partir de 450 metros lá também, a partir de 320 mil reais, lindas localizações. Você não pode perder essa e muitas outras oportunidades que você tem aqui na 1 Negócios Imobiliários, que fica onde? É Rua Júlio Maringoni, 1228. Telefone? 3206-965. A 1 Negócios Imobiliários, fica pra cá.